Agora vamos falar um pouco sobre os cuidados com os veículos que são necessários, especialmente nesse período mais quente do ano, tem a revisão, a troca de óleo, por exemplo, que podem evitar imprevistos e também evitar acidentes de superaquecimento por conta das altas temperaturas, isso acontece bastante nesse período, então ter um alto centro de confiança faz diferença e deve fazer parte também da rotina dos condutores. É por isso que eu chamo agora o Ronei Oliveira, que está ao vivo porque hoje tem a inauguração de uma filial, que é importante quando a pessoa pensa nesse tipo de manutenção. Ronei Oliveira, onde você está e qual empresa está sendo inaugurada hoje? Oi Bia, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Conversa Franca. Exatamente, eu estou aqui na Avenida Zequinha Freire, hoje está sendo inaugurada mais uma filial da Detroit Car, uma empresa que já está atuando no mercado há mais de 20 anos. É por isso que é importante, Bia, a gente falar sobre esse assunto, a gente também mostrar essas empresas que prestam serviços de qualidade para as pessoas, principalmente nesses períodos específicos do ano em que as pessoas precisam buscar o atendimento para revisão e também como você bem colocou nessa época de superaquecimento, então é importante ter profissionais qualificados para atender essas demandas. A gente já conversa aqui ao vivo então com o Roberto Melo, que é um dos proprietários aqui da empresa, fundador aqui da Detroit Car, a gente quer saber um pouquinho sobre a história, né? Vamos começar contextualizando como foi que surgiu a Detroit aqui no mercado em Teresina. Boa noite. Boa noite. A Detroit Car, ela foi idealizada no ano de 94, certo? E com isso nós inauguramos ela nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Funcionando na Matriz, no bairro Noivos e o foco principal de serviços da Detroit Car, no começo do ano 2000, 2001, foi trabalhando com seguraduras, certo? Iniciamos a Detroit Car eu, né? Com o meu sócio, seu Joaquim, que é avô do Tiago. E passamos até o ano de 2010, né? Dez anos, quando o Tiago, meu filho, veio formado, né? De Goiânia. E assumiu, né? Veio para ser meu sócio, seu Joaquim aposentou. E continuamos esse trabalho. Até que no ano de 2019, junto com o Tiago, idealizamos a Detroit Car da Jockey Club, que, como todos já conhecem, né? É um autocentro que trabalha com todos os tipos de serviços, né? Funilaria, pintura, mecânica, pneus, baterias. E com a vinda do Tiago, a empresa cresceu muito mais. E a gente tinha a intenção de expandir, né? A nossa empresa. Pensamos na Zona Sul, Parnaíba. E, a princípio, viemos para a Zequinha Freire. Já visualizamos, né? O viaduto, todo esse crescimento dessa área aqui da Zequinha Freire. E com o Tiagão aí, a empresa só está crescendo e toda a minha gratidão para nossos clientes, colaboradores, de todos esses anos da Detroit Car. Bom, e a gente falando aqui do Tiago, né? A gente agora conversa com o Tiago, que também está aqui posicionado. Também é um dos sócios, agora administrador aqui da empresa, né? Tiago, hoje vocês prestam quais tipos de serviço? O que é que vocês têm para oferecer para essas pessoas? Hoje a Detroit, ela é uma oficina completa. A gente faz desde o alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, pintura, estética. A Detroit, ela resolve. Ar-condicionado, automotivo. O diferencial da Detroit é esse. Que a gente veio para o cliente vir para a nossa loja e aqui a gente resolver o carro dele. Bom, Tiago, agora está inaugurando essa filial aqui na Zequinha Freire. A gente já tinha ali na Avenida Jockey Club também. Anteriormente tínhamos também no bairro Noivos e já existe essa expectativa de novas filiais que possam ser inauguradas futuramente? Existe. A gente sempre está pensando, né? Antes de ser aqui na Zequinha, a gente tinha um pensamento em Parnaíba ou na Zona Sul. Tem proposta também de outras pessoas querendo fazer parceria para outras cidades. Mas, por enquanto, a gente chegou agora na Zequinha. Vamos focar aqui nessa loja, continuamos lá na Jockey e o futuro a Deus pertence. Bom, e por falar de focar aqui nessa Zequinha Freire, acho que vale o convite para as pessoas que estão em casa virem aqui e dar tempo ainda participar da inauguração. Sim, quem estiver ouvindo, quiser comparecer, vai ser muito bem-vindo. Amanhã a loja está funcionando. Quem quiser trazer para fazer seu alinhamento, sua revisão, seus checklists, quiser estar vindo conferir o carro, fazer aquela manutenção preventiva, estamos à disposição amanhã. Tiago, muito obrigado. Roberto, muito obrigado também por receber a gente. Então, é isso, Bia. Inauguração está sendo realizada nesse momento. Quem está em casa, está acompanhando e quiser também participar desse momento, fica aqui na Avenida Zequinha Freire. Então, fica aí o convite para todo mundo vir conferir sobre essa nova filial da Detroit Car aqui em Teresina, prestando mais serviço aí de qualidade para todo mundo que precisa. Bia. Obrigada, Rony, pelas informações. Então, mais uma opção aqui para os consumidores de Teresina e também para as demais regiões.